Olá! O presidente Lula falou sobre a importância da aprovação da reforma tributária e disse que o governo trabalha para garantir a governabilidade e o crescimento do país. As declarações foram dadas em entrevista hoje ao programa semanal Conversa com o Presidente. Nós precisamos garantir que o Brasil não jogue fora mais uma oportunidade. Você percebe que as pessoas que estavam pessimistas estão vendo o dólar cair, estão vendo a economia crescer, estão vendo sinais de que o salário vai crescer, estão vendo sinais de que o emprego vai crescer. Ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas. Os ministros dos transportes, da integração e do desenvolvimento e assistência social estiveram em Alagoas essa manhã para ver os danos das fortes chuvas que caem sobre o Estado e anunciar a liberação de recursos para as famílias. Pelo menos 22 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Nós estamos adotando uma medida no Ministério de liberar o valor equivalente a R$ 800 por família desabrigada, libera aos municípios. É aquele recurso para o primeiro momento. Ali para cuidar de alimentação, cuidar de colchão, ali precisa de material de limpeza. O Ministério da Educação divulgou hoje a ordem de classificação dos candidatos ao FIES. São mais 77 mil vagas em instituições de ensino superior privadas. O resultado você confere no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Incentivo à Arte e à Cultura. A Funarte vai destinar R$ 52 milhões para apoiar projetos musicais, espetáculos e shows. O anúncio foi feito pela ministra Margarete Menezes. E o ponto gov de hoje fica por aqui e sigam com a gente nas redes sociais.